Eu já contei tantas vezes, você deve até saber de cor sobre as persianas japonesas empoeiradas que cercam as janelas do escritório, de como elas ficam entreabertas e é possível ver o céu ir descendo do lado de fora, de como quase sempre o olhar coincide com uma ave que plana aquém das árvores lá adiante e é possível vê-la desaparecendo, livre, asas abertas, negras plumas contra o índico, para trás das persianas. Se não mais a vejo, tomo por certo de que ainda exista, mas há sempre a possibilidade de que ela deixe de fato de existir no momento em que se perde dos meus olhos. Talvez essa ínfima possibilidade seja o que me faz sair para a escada de emergência e olhar para cima quatro vezes ao dia. Meu coração não sossega. Já contei também inúmeras vezes da fórmica estampada que abraça as mesas e das divisórias tingidas de cinza à guisa de fronteira entre uma mesa e outra. De como cada um enfeita seu muro com frases e retratos, ressignificando o que separa do outro com o que aproxima mais de si, subvertendo a lógica da separação, mas sem contrariá-la necessariamente. As pessoas disfarçam a solidão em conversas e risos que duram o tempo de esticar as costas no espaldar da cadeira, competindo em volume contra o rangido do metal e o giro constante das ventoinhas que se bilam dentro dos computadores e do ar-condicionado. É isso, entende? Eu sei que me repito demais, dou voltas e voltas com os mesmos assuntos, mas de certo modo não posso fugir disso, pois vejo sempre, dia após o outro, as mesmas coisas, as mesmas pessoas. E o máximo que posso fazer e faço é mudar o olhar, tentar novos ângulos, direções, tapar um dos olhos com a mão, baralhar a vista de propósito, refletir nesses pequenos detalhes do cotidiano até que algum mistério deixe escapar um suspiro que o denuncie. Como um rato que deixasse a cauda para fora da toca, um marsupial que não pode evitar o reflexo pálido da lua em seus olhos enormes, um músico que tenta escapar pelas trincas no muro de um velho templo abandonado.